dezembro do ano passado um crime brutal registrado pelo criminoso tira a foto da vítima e põe a imagem do crime por favor olha lá, olha lá o cara caído, já morto, ensanguentado o outro vem, aponta uma arma e volta a atirar esse vídeo nos foi fornecido sem áudio justamente para que ficasse um pouco menos pesado mas a imagem já é muito pesada o homem já está caído sem vida um filma, o outro pega o revólver que está filmando e atira de novo foram mais de 20 disparos na direção desse homem isso aconteceu no distrito de Sereno em Cataguases, na zona da mata a vítima foi aquele homem que tinha aparecido antes esse aqui que está aqui na tela o Ronaldo Oliveira de 45 anos foi vítima de uma execução 20 tiros dessa maneira, a queima roupa ali é execução e a polícia na mesma época começou a trabalhar para saber o que foi que aconteceu com ele porque que ele foi assassinado dessa forma e pouco mais tarde foi no dia 2 de dezembro nós estamos aí no dia 20 de março três meses e meio depois a polícia chegou até o principal suspeito do assassinato cadê a imagem? o primeiro da imagem com a camiseta de gola vermelha camiseta listrada de gola vermelha ele é o principal suspeito do assassinato tem um outro envolvido que ainda não foi preso e esse aqui que está do lado foi detido por quê? porque ele estava com o suspeito no momento da abordagem policial dirigia o carro onde o suspeito estava e tentou fugir tentou fugir inclusive jogando o veículo para cima dos policiais aí ele acabou rodando junto está dando guarida para criminoso meu querido e ainda quer fugir quer desafiar a polícia você vai rodar junto também no momento tinha uma mulher com um bebê no colo dentro do carro olha o perigo ela chegou a ser levada para a delegacia mas foi liberada depois e então o Vinícius Ramos conversou com o delegado responsável por esse caso agora à tarde porque praticamente o caso está solucionado já prendeu um está faltando prender mais um mas ele já está identificado se não prender nos próximos dias vamos pedir para mandar o cartaz de procurado para nós aqui mas com isso a polícia chega a uma marca muito importante 100% de solução para os homicídios cometidos em Cataguases vamos ver põe no Cidade o registro é de um assassinato a sangue freu em grava também se preocupa em querer atirar na vítima que já está caída e ensanguentada ainda com o celular em mãos o criminoso pega a arma do comparsa e atira o vídeo dura um minuto mas as investigações apontaram que os assassinos ficaram no local por mais tempo ali Ronaldo de Oliveira de 45 anos foi executado com vários tiros isso dentro da própria casa no distrito de Sereno em Cataguases na Zona da Mata era noite do dia 2 de dezembro de 2023 pouco mais de 3 meses depois o principal suspeito enfim vai parar na cadeia conseguimos ali obter esses vídeos e a partir dos vídeos das imagens capturadas as investigações avançaram culminando na prisão do principal suspeito o suspeito de matar Ronaldo foi preso durante uma operação conjunta entre policiais civis e militares de Cataguases após monitorá-lo os investigadores apontaram que ele teria decidido se esconder em Astolfo Dutra também na Zona da Mata mas nesta semana o homem decidiu retornar à cidade onde o crime aconteceu e ao passar por uma das avenidas mais movimentadas de Cataguases o carro onde ele estava foi abordado eles estavam chegando em um veículo junto com esse principal suspeito havia um outro indivíduo também com passagens policiais e uma mulher com um bebê de 11 meses e quando eles avistaram o bloqueio policial que foi feito na entrada do município de Cataguases eles tentaram dar ré no carro regredir regressar mas não conseguiram porque logo atrás deles já havia uma viatura cercando mas houve resistência por parte do motorista do carro jovem de 22 anos na tentativa de fuga ele chegou a acelerar o veículo contra um policial mas não adiantou disparos foram feitos na direção dos pneus do carro que foi parado os dois rapazes que estavam dentro acabaram detidos o suspeito do homicídio e o condutor acusado de tentativa de homicídio contra o agente a dupla teria tentado se desvencilhar das equipes por levar todo esse material apreendido dentro do veículo uma arma de fogo com munição um facão um colete à prova de balas e uma porção de maconha somente um dos indivíduos que estava ali dentro daquele carro é que realmente atuou diretamente nesse homicídio que foi perpetrado em dezembro de 2023 no município de Cataguases os outros dois um homem e uma mulher que estava com um bebê de 11 meses não estão a princípio diretamente relacionados a esse homicídio que estava sob apuração pela polícia civil de Minas Gerais com a prisão do suspeito da morte de Ronaldo a polícia civil agora chega a elucidação do caso com a oitiva do homem os investigadores apontaram uma possível motivação fútil de acordo com a polícia civil Ronaldo era uma pessoa com histórico extenso de desentendimentos com vizinhos apesar do distrito de Sereno ser pequeno inclusive no dia em que foi morto ele teria começado uma discussão com um dos suspeitos também morador da região que logo se transformou em briga foi pouco tempo depois disso que os suspeitos foram até a casa de Ronaldo e o executaram com 38 tiros o segundo suspeito ainda não foi encontrado mas a polícia já sabe quem ele é a prisão dele é questão de tempo nós trabalhamos com uma possível motivação fútil é preciso na verdade um aprofundamento agora nas investigações sobretudo pelas fontes de provas que foram identificadas ontem principalmente aparelho celular mas nós trabalhamos sim com a possibilidade enorme de se caracterizar um motivo fútil qualificando portanto o crime de homicídio perpetrado com a elucidação desse homicídio a polícia civil agora chega a 100% de solução dos casos de crimes violentos registrados em Cataguases em 2023 e início de 2024 nós conseguimos a marca expressiva de 100% na elucidação dos crimes violentos sobretudo os homicídios que aconteceram nos anos de 2003 e no início de 2024 crimes graves em Cataguases que ocorreram mas que a polícia civil com todo o seu esmero e diligência sobretudo da parte da equipe dos investigadores de polícia dos delegados lotados com o auxílio dos escrivães conseguiu essa marca expressiva de solucionar 100% dos crimes violentos ocorridos nos municípios de Cataguases e distritos ou cidades circunvizinhas pela delegacia de Cataguases pelo belo trabalho solucionando 100% dos casos de homicídio essa é a resposta que a população quer ter diferentemente de algumas cidades onde a gente tenta há um bom tempo informações sobre homicídios sobre casos que estão em aberto há tanto tempo e recebemos apenas aquele copia e cola tradicional de que o caso está em investigação outras delegacias trabalham mostrando serviço e trazendo a informação para a sociedade para a população isso é muito importante em relação ao crime eu jamais vou defender o assassino ainda mais numa situação como essa mas pelo que o delegado falou a vítima com histórico de encrenca com os vizinhos de brigas constantes provocações entreveiros é aquela história o cara que se diz louco uma hora ele acha o mais louco e aí é onde dá o problema foi o que aconteceu um já está preso o outro é questão de tempo para ser encontrado e a gente começa a ter a elucidação do caso as respostas que a sociedade tanto esperava para o caso da morte desse homem aqui parabéns a polícia pelo belíssimo trabalho